Você ouve agora o programa A Música do Cinema, com Bento da Silveira. Caros ouvintes, boa noite. Essa valsa linda de chorar que está tocando o fundo foi composta por Eugene Doger para o filme Um Acidente de Caça, do diretor Emil Lottiano, realizado em 1978. Pelo estúdio soviético Mosfilm. Acidente de Caça é baseado numa novela do escritor e dramaturgo russo Anton Chekhov. A novela é tida como precursora do romance policial psicológico. Doger e Lottiano nasceram na Moldávia e constituíram uma dupla que realizou entre 1971 e 1983 quatro filmes de extraordinário sucesso na União Soviética. Vamos ouvir a valsa. Eu volto em seguida. O que é o filme do 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 filme Amém. 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 Acabamos de ouvir, na voz da cantora Zara, o tema que Eugênio Doga criou para o filme de Amil Lutiano, Um Acidente de Caça. Dois anos antes, em 1976, Doga e Lutiano partiram de dois contos de Gork e chegaram a Ciganos Moram Perto do Céu. O filme obteve o Grand Prix no Festival Internacional de San Sebastián e atingiu a marca de 65 milhões de espectadores. 65 milhões! Quase o sextuplo do filme brasileiro recordista de público até os dias de hoje. Vamos ouvir o tema que Doga compôs para esse filme e batizou de prólogo. Eu volto em seguida. Doga e Lutiano Seja vem 1970 e 17 min. O filme era de arte brasileiro e em seguida, o filme levantei, o time de semana passar. Salve a Ciclo e Bale. Em seguida, vamos lá. Os! 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 Amém. 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 Essa flautinha do final, com som de assobio bem agudo, é um nai, instrumento tradicional da música moldava e romena, um tipo de flauta de pan, como a usada na região andina. Doga compôs essa dança moldava-cirba, que ouviremos na interpretação de Vassili Iogo, um virtuose do nai. Amém. 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 A dança moldava que acabamos de ouvir, não foi composta para um filme. Mas, acabou entrando em vários. Seu autor, Eugênio Doga, criou mais de 200 trilhas para cinema. Tudo começou com os estudos de violoncelo em Ticinal, capital da Moldávia. Depois veio A Paralisia na Mão Direita, que limitou sua carreira de músico, mas não a de compositor. Vamos ouvir o tema soneto da trilha que ele criou para o curta-metragem A Onda Verde, rodada em 1973. A Onda Verde 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 Nosso programa, a música do cinema, está apresentando hoje trilhas do compositor Eugênio Doga. A Onda Verde A Onda Verde, vai encontrar muita novidade no site cpcumisfilmes.org.br Atenção que não é ponto com, é ponto com, é ponto org. Vou repetir, cpcumisfilmes.org.br. Agora vamos ouvir. A Onda Verde 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 A Onda Verde, da trilha, da trilha, da trilha, da trilha escrita por Eugênio Doga para o filme A Oitava Maravilha do Mundo. A execução é da Orquestra de Oitava Maravilha do Mundo. A Onda Verde A Onda Verde A Onda Verde A Onda Verde A Onda Verde, o filme combina, o filme combina atores e desenhos para contar a história de duas irmãs que aparam suas diferenças para ajudar uma rã com os pés congelados, uma borboleta que tem medo de voar e outros moradores de uma floresta encantada. A Onda Verde S-a-ntâmplat, cam-tô-dea-una, S-a-ntâmplat, com-adevărat, S-a dus răul și furtuna, Cerul e-a-te inaugurado, vac! Maria Mirabela, Doi crii cu ochi de povești, Sub cerul ca umbrela, Alături de prieteni, Ce bine-i să trăiești! Maria Mirabela, Maria Mirabela, Sub cerul ca umbrela, Alături de prieteni, Ce bine-i să trăiești! Sub cerul ca umbrela, Alături de prieteni, Ce bine-i, ce bine-i să trăiești! Ce bine-i, 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 ce bine-i! Acabamos de ouvir o tema do filme infantil Maria Mirabela. Ele foi cantado em rumeno, língua falada na Moldávia e, naturalmente, na Romênia. É uma língua latina, lembra o italiano. O russo soa menos familiar, mas, falando em Doga, não podemos deixar de mostrar essa canção composta para o filme A Vida do Poeta. A voz é da cantora Isvetlana Marieva. A Vida do Poeta E numebre, numebre ne Pachodei-te-me, Váša radoť v glázo, Ne mojá, ne mojá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Svetlana Mareva cantou Seus Olhos Negros, tema do filme A Vida do Poeta. E para encerrar o programa de hoje, sobre as trilhas de Eugênio Doga para cinema, vamos deixá-los com a valsa Gramofone, que ele compôs em 1990 para um filme de Georg Natanson, sobre o sequestro de um ônibus escolar. Vamos ouvir. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL